Tem muitas atrações legais na nossa agenda cultural que está chegando a partir de agora. Tem música, tem teatro e muita coisa de graça. Dá uma olhada. A gente começa com música. Hoje às quatro da tarde tem a apresentação do MC Sumac no Sesc de Birigui. O MC traz nesse show muita poesia e positividade. A apresentação é de graça. Às quatro da tarde no Sesc de Presidente Prudente tem forró pé na terra com o bando de Seu Pereira. A apresentação faz uma releitura de clássicos do Baião. Quem gosta não pode perder, hein? E o melhor é de graça. Hoje tem teatro também. Às quatro da tarde tem a apresentação do espetáculo A Fantástica Baleia Engolidora de Circos. A peça apresenta as desventuras de um trio de palhaças que passa a viver dentro de uma baleia. O espetáculo é no Sesc de Birigui e é de graça. Em Aracatuba hoje tem Legião Urbana Cover com a banda Perfeição. A apresentação é a partir das 11 da noite no Pork's Bar. Quem é da cidade e gosta de um rock não pode ficar de fora, hein? A entrada é paga. Às dez e meia da manhã no Sesc de Rio Preto tem a apresentação do espetáculo De Passagem. A história começa dentro de um carro muito maluco. É muito legal e você não pode perder. É de graça. E tem mais teatro em Birigui. Amanhã às quatro da tarde tem a apresentação do espetáculo Acampatório. A peça conta a história de três amigos numa empolgante aventura. Acampar em terras desconhecidas. A retirada de ingressos precisa ser feita com uma hora de antecedência e é de graça. E pra gente terminar, amanhã no Sesc de Rio Preto tem a apresentação da banda Doma. A banda apresenta neste show releituras de bandas do rock nacional, como Charlie Brown Jr., O Rapa, Raimundos, CPM 22, Legião Urbana, entre outras. A entrada é de graça e o show começa às quatro e meia da tarde. Não é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há.